Olá queridos, eu estou para compartilhar com vocês o sonho de uma irmã, eu peguei aqui do canal, filho de Yeshua, é um sonho grande junto com uma revelação que ela teve, então eu vou dividir em dois vídeos, nesse primeiro é o sonho, ok? Deu um sonho, que na verdade eu creio que é uma revelação muito forte, que foi assim, eu estava em uma casa, estava eu e minhas duas filhas, que servem também a Deus, e tinha mais pessoas, e ali de repente dava uma chuva, mas não era uma chuva normal, porque quando aquela chuva passava, dentro da casa estava tudo molhado, tudo molhado, aí eu falava assim, não tem nem como trocar os lençóis da cama, porque até o colchão molhou, e as roupas do guarda-roupa estão molhadas também, não vai ter como trocar, porque está tudo encharcado, né? E olhava assim, estava tudo molhado, tudo molhado mesmo, assim, cheio de água, e aí de repente, igreja, eu começava a ouvir barulhos, né? E a gente estava assim, e no sonho, eu lembro que depois dessa chuva, que eu vi essas águas, que estava tudo molhado, de repente, parecia que a gente já estava na mesma casa, mas em outra situação, e a gente estava se arrumando para ir para uma festa, eu e essas minhas duas filhas, a gente estava se arrumando para ir para uma festa. E aí, igreja, eu saía, eu escutava barulhos e barulhos, aí eu saía para a porta da frente desta casa, quando eu saía do portão, que eu saía na rua, é como se eu estivesse em uma cidade, mas eu conseguisse ver outra cidade, e eu via como se fosse, no meu pensamento ali, testificava que eu estava vendo outra cidade, como se eu estivesse em um lugar mais alto em vez. Aí eu via a igreja, muito fogo, muita fumaça, e eu falava, meu Deus, aconteceu alguma coisa ali naquela cidade, porque está um barulho, e tudo está pegando fogo, dava para ver a fumaça e o fogo, aquele fogaréu assim, mas parece que a cidade inteira está em chamas. E eu voltava para dentro da casa, para falar para minhas filhas, o que eu tinha acabado de ver. Só que ali, quando eu voltava, a igreja já começava a ouvir gritos em volta de onde eu estava. Igreja, é uma coisa que eu não consigo, que está na minha mente até agora, como se eu estivesse vivendo aquela cena. Era grito de desespero, de pavor. E aí, igreja, quando eu olhava assim para a porta do fundo da casa, que eu entrava para falar com as minhas filhas, eu via que tinha uma fumaça, uma coisa espessa, era um dia obscuro. E a gente saía, quando a gente saía, a gente via as pessoas correndo, aquele desespero, e já estava meio que treva, meio escuro, mas a gente conseguia correr, correr. E eu lembro que eu pegava na mão da mais nova, a gente corria, corria. E, de repente, eu olhava para o céu, assim, igreja, eu via meteoros e meteoros caindo no céu. E é que nem o meteoro que a gente vê mesmo, quando cai aquele esbólito, é que eles não vêm reto, assim, eles vêm, ele meio que cruza, assim, ele vem meio que atravessando, assim. E eu via a igreja, aquele esbólito enorme, atravessando o céu, e eu debati, assim, aquelas explosões. Aí, de repente, eu olhava para a frente, ali mesmo eu correndo, parece que eu estava vendo tudo que estava à minha volta. E aquele desespero, aqueles gritos que ficaram no meu ouvido, aquele grito de desespero, de desespero, e gritos, e gritos. E aí eu via como se estivesse mais à frente, assim, sabe como naquela situação ali do 11 de setembro, ali nas torres gêmeas dos Estados Unidos, que bateu aquele avião, que deu aquela explosão, mas ali era aquele esbólito de fogo que batia nos prédios, aquelas explosões. Igreja foi uma coisa apavorante, uma coisa apavorante. E aí eu lembro que eu mais as minhas filhas e outras pessoas entravam numa casa, não era uma casa, era como se fosse uma casa, mas tinha um teto, assim, uma cobertura enorme, né, e era branca essa casa. E quando a gente chegava nessa casa, tinha um casal, e eu lembro bem do Senhor, né, eu lembro bem, a senhora eu não foquei nela, não lembro, mas eu lembro bem do Senhor, que eles tinham cabelo branco, né, e aí de repente alguém chegava com as minhas vestes que eu estava quando eu corria, e cada minha filha, e eu erguia e me mostrava, assim, tudo queimado. Então, ali eu entendi que aquelas vestes eu já não estava mais, só que eu não lembro que vestes que eu estava. Só que as minhas vestes que eu corria naquela situação, até na frente, assim, eu via que estava tudo engrugido, tinha sido tudo queimado. Igreja, o que eu pude entender nesse sonho? Que a água significa a tribulação, a tribulação que está vindo. Que aquele desespero é o desespero que vai se instalar no mundo. É o desespero. E ali, enquanto ele estava se preparando para uma festa, o Senhor quer me dizer que eu e as minhas filhas, que já estão na presença dele, estamos se preparando para a vinda do Senhor. A festa simboliza o casamento, né, da igreja com o noivo que é Jesus. E ali, igreja, quando aquela chuva de meteoro começava a acontecer, Jesus vinha e arrebatava a igreja. Porque na minha mente, aquela casa branca simboliza a igreja de Cristo. Amém. Esse sonho se repete com muitas pessoas, irmãos, inclusive comigo, né? Ok? E aí, a segunda parte do vídeo, eu vou colocar no próximo vídeo, porque senão fica tudo muito grande. E até para entrar no YouTube é mais demorado. Ok? Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Se inscreva no canal, dê o seu like. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo.